Já pode ir direto com a Mônica Chagas? A gente vai ao vivo com a Mônica Chagas, que tem mais uma informação sobre essa crise da água no Rio de Janeiro. Mônica, existe agora uma investigação da Polícia Civil para uma possível sabotagem, é isso? Boa tarde pra você. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos. A gente está ao lado da delegada assistente Josi Lima, que faz parte da Delegacia de Assistência de Defesa de Serviços Delegados. Está acontecendo agora uma diligência na estação de tratamento da CEDAI, lá em Guandu. Doutora Josi, agora a polícia quer saber se houve sabotagem ou se foi por causas naturais essa crise da água, né? Perfeito. Boa tarde. A investigação ainda é bem prematura, né? Hoje estamos diligenciando lá no local do fato. E estamos com a perícia no local também. E vamos verificar se realmente houve sabotagem ou não, né? Se foram, foi decorrida causas naturais. Doutora Josi, boa tarde. Muito obrigada por estar ao vivo. Causas naturais ou algum erro de execução dentro da própria CEDAI também, né? Perfeito. A gente agora vai apurar se houve alguma omissão, alguma negligência de algum funcionário, né? Realizaremos a oitiva dos funcionários e analisaremos as amostras coletadas de água e no decorrer daremos maiores informações. Complicado, porque a gente tem duas versões que podem ter acontecido. No caso de uma sabotagem, a gente sabe de uma intenção de se privatização da estatal, num caso de uma... ou também pode ser um funcionário revoltado, todas as hipóteses podem ser levantadas. E no caso de um erro de execução, a gente também poderia ter um lado de alguém querer falar que é sabotagem para livrar a responsabilidade dentro da própria empresa, né? Exato, exato. A investigação ainda é embrionária, né? Estamos apurando e no decorrer das investigações daremos maiores esclarecimentos à população que já é tão sofrida, né? E agora com essa água aí contaminada. De concreto, já tem alguma suspeita? Algo que a gente possa falar? Algum avanço dessa investigação ou está muito no começo ainda? Não, de imediato não podemos ainda falar nada.